Olá equipe do Grand Rite São Paulo, tudo bem com vocês? É um prazer poder participar desta festa de aniversário do hotel. Estou muito feliz aqui na Austrália, como vocês podem ver, o lindo hotel que eu trabalho, o Park Rite aqui em Camberra, capital da Austrália. Eu comecei a minha carreira em 2006 com vocês. Há três anos eu estou aqui na Austrália, foi uma oportunidade muito legal para toda a minha família. Estou muito feliz aqui e desejo toda a sorte para os funcionários novos, que vocês também curtam bastante esta oportunidade. É um hotel que oferece muitos treinamentos e vocês terão uma grande oportunidade de crescimento na carreira, como eu também tive e estou muito feliz em participar desta festa com vocês. Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou cantar parabéns para a equipe do Grand Rite São Paulo. Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para a equipe do Grand Rite São Paulo, tudo de bom, muitos anos de mais sucesso para todos vocês. Um abraço enorme aqui da Austrália. Um abraço enorme aqui da Austrália.